E fala meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grand The Easy Classic no canal. Quem fala com vocês é o XG2 e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje vou comentar sobre um assunto bem interessante sobre o Grand The Easy Classic, algo que eu gosto muito, que é a questão de vazamentos, de leaks, de data mining. Mas a gente tem uma notícia um pouco ruim, mas que dá para ser resolvido pela minha concepção, tá? Eu vou passar tudo para vocês em detalhes, mas antes, é claro, eu quero pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo, para ajudar o YouTube a divulgá-lo. E se você é fã de Grand The Easy e quiser acompanhar conteúdo sobre o jogo, ficar de olho nas notícias, afinal de contas, tem coisa boa vindo aí, não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Mas vamos lá, meu povo. O que acontece é o seguinte, já não é de hoje que eu venho comentando para vocês muitos vazamentos sobre o Grand The Easy Classic. Os jogadores que acompanham o jogo, que entendem de programação, que entendem sobre os arquivos do jogo, eles acabam acessando e futucando para encontrar coisas novas. A gente trouxe com base nisso a Rainha Gorgos, o Chase Level, agora apareceu aí algumas mochilas, né, que indicam que vão entrar para o game, e tem outros vazamentos de linhas de código que passam coisas que vão vir no futuro. E isso é muito importante por quê? Não só para o Grand The Easy Classic, mas como para outros jogos, eu vejo isso muito em Fortnite, que é outro jogo que eu acompanho aqui no YouTube, e em vários outros jogos a gente vê data mine acontecendo em peso, porque a gente consegue adiantar o que está vindo, o que está sendo trabalhado pela desenvolvedora, e começa a gerar um hype dentro do game, né? Ainda mais o Grand The Easy, que é um jogo que ele teve seu auge aí, o Grand The Easy Classic, e a galera foi vazando com o tempo. A gente criar um hype, ficar ansioso pelo que vai vir, né, e tendo indícios do que viria, era muito importante, pelo menos antes, né? Agora que a gente sabe que vai ter coisa antes disso, era ainda mais importante, agora já deu uma diminuída, mas ainda assim gera o hype, né? Imagina só a seguinte situação, a gente está aí acompanhando a comunidade, mais para frente daqui a uns meses, e de repente alguém consegue encontrar indícios de um personagem, de uma classe, a galera vai ficar muito animada, vai começar a divulgar, quando vê, a galera já volta para o game, entendeu? Isso é uma coisa que acontece muito, e eu vi isso acontecer agora nesses últimos vídeos de vazamento. Mas, para o futuro, é saudável, na minha opinião, a gente ter essa cultura de vazamento, de data mining, porque a galera consegue tirar informações muito importantes, né? Mas acontece que a gente está passando por uma situação um pouco complicada agora, da última manutenção para cá. O Bueno, que foi o cara que me passou, eu estava lá no Discord, ele foi um dos que me falaram sobre isso, mas ele disse de uma maneira um pouco mais explicada, uma maneira um pouco mais completa. Então, basicamente, da última manutenção para cá, de acordo com ele e com outros jogadores, a COG mudou o algoritmo que encripta os arquivos do game, tá? Isso é algo, inclusive, que a gente não imaginava que fosse acontecer, porque estava tudo de mão beijada. Não só para você futucar o que estava vindo e encontrar a data mining, mas muita gente usava isso para criar programas de hack, usava isso para copiar os arquivos para fazer seu próprio jogo. Isso acontecia direto. Então, ela mudou o algoritmo na visão de se proteger em relação a isso. É algo muito interessante, sinal que a COG está tomando suas cautelas. Ela deve ter visto que isso, obviamente, estava gerando o problema de criar hacks no jogo, estava gerando o problema de fazer os data miners, que para ela pode ser prejudicial, mas para os jogadores, como eu falei, eu acho que é bom. E ainda a questão de pessoas copiarem conteúdo e jogar para servidor privado, por exemplo. A gente viu que a Rainha Gorgo saiu do Classic e foi refeita em um grande servidor privado. Normal. Isso aconteceria justamente porque os arquivos não estavam criptografados de uma maneira mais correta, de uma maneira que dificulte a galera de conseguir entrar. Galera, aproveitando para lembrar vocês que se vocês quiserem ajudar o canal, apoiar de alguma maneira, façam, por favor, por doações. A opção do Pixel é a mais viável para vocês, é a que me dá o retorno maior e a forma que a gente tem de poder reinvestir, seja para ter mais tempo na criação de conteúdo, seja para ter novos equipamentos para criar conteúdo de qualidade, tá bom? Muito obrigado a quem tem feito, eu agradeço demais. E se você quiser ajudar também, a chave está aí na tela, ok? Obrigado. Ele dá um exemplo, né? Que a Edel, antes de ter essa mudança, ela tinha com base em 8 a 350 megas quando ele mexia nos arquivos. Depois disso, ela passou a ter 250 unicamente e não se sabe por que ela teve essa mudança de peso que aconteceu e ele queria investigar, mas não conseguia. Porque está difícil de tentar descobrir como tirar a criptografia dessa nova forma que a COG fez para esconder os arquivos. Eu sei que tem alguns data miners, assim eu posso chamá-los, né? A galera do Discord que faz isso bastante. Sempre que tem atualização, tenta investigar para ver o que mudou, né? E é interessante ver esse tipo de mudança porque mostra que a COG está tentando proteger os arquivos diante dessas situações que eu falei, né? De vatar miners, de hacks e de tentar proteger o próprio conteúdo dela e ao mesmo tempo que acaba prejudicando a questão dos vazamentos. A gente não consegue ver o que vai chegar a não ser dos teasers que ela mesmo faz. É bom, né? Porque a COG controla o que ela vai dizer que está pronto para ser anunciado ou não, mas ao mesmo tempo acaba segurando a gente que cria conteúdo e vocês que recebem, porque tem muita coisa que ela já deve estar trabalhando e a gente só vai descobrir muito depois. O tempo dela é outro, né? A gente sabe que um ano para vir conteúdo novo foi o que aconteceu, por exemplo, né? Mas de qualquer maneira, eu acho importante passar isso para vocês. Afinal de contas, talvez isso mude a frequência de conteúdos de vazamento. Talvez isso acabe dando uma boa perspectiva para vocês que viram que isso é uma maneira da COG, além de criar anti-cheats e tudo mais, é uma maneira da COG de tentar segurar hacks e ainda se proteger para futuras cópias e tudo mais que podem acontecer do servidor Classic, tá? Enfim, essa é a notícia de hoje. Eu quero ver o pirô de vocês sobre. Eu fico feliz que isso tenha acontecido na visão geral, mas me entristece que a gente acabou sendo limitado na questão de leaks, né? É claro que também tem que comentar para vocês que isso eventualmente pode ser mudado, a galera pode passar por essa criptografia, não é nada, é impossível, isso na verdade é bem provável que aconteça, mas é um bom indicativo que algo está sendo feito sobre, né? Mas e aí, o que vocês acham sobre, galera? Mas é isso, meu povo, então vejo vocês em um próximo vídeo e até lá. Forte abraço, fui! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.